A gente vai ouvir agora o que o nosso consultor Mauro Miyaguchi pensa a respeito das relações entre os empreendedores e seus escritórios de contabilidade. A questão da parte administrativa financeira da empresa, ela não é uma atividade complexa, é uma atividade até de uma certa forma simples, porém é extremamente trabalhosa. Por esse fato que geralmente as empresas contratam consultorias, passam a parte de contabilidade para fora. Então o grande destaque aí qual que é? Você não precisa saber fazer, mas você tem que saber monitorar, saber ter o controle daquilo que está acontecendo na sua empresa. O importante é ter aí uma pessoa de confiança, um contador, um prestador de serviço, que não só faça a escrituração fiscal da sua empresa, mas também consiga fazer o planejamento financeiro, consiga te dar informações para que você possa tomar as decisões. O empreendedor não precisa saber de tudo, mas ele precisa ter parceiros, pessoas que mantenham o empreendedor informado para que ele tome as decisões necessárias aí para o dia a dia dele. Na realidade as pessoas não gostam de atuar muito nas questões financeiras. E o André é um exemplo típico. Ele ficou praticamente um ano, de uma certa forma, aprendendo, procurando aprender a fazer a gestão do seu negócio, quando ele percebeu que ele estava muito distante do contador. Um ponto importante nesse caso é que ele percebeu que o comportamento dele nessa questão de administração financeira não era um comportamento forte. E aí sim, ele enfrentou o desafio, foi buscar informações, foi estudar, pesquisar, consultar pessoas para que ele entendesse a importância da questão financeira no seu negócio. E a partir do momento que ele entendeu a importância de manter a empresa sobre controle na sua mão, isso não quer dizer necessariamente ele estar executando a contabilidade dele, ele começou a se motivar para ter esse controle na mão dele. É, cada um faz do seu jeito, de acordo com a sua própria experiência. Mas não dá para negar a importância desse profissional na vida de toda empresa e de todo empresário. Como o Fábio da Floros bem destacou, é difícil se manter atualizado nesse país com essas regras que mudam a todo momento. E aí, não é isso mesmo então, Fábio? Corretíssimo. Ninguém faz nada sozinho. Para qualquer empreendimento, é indispensável você ter ajuda. E ajuda qualificada. Não basta simplesmente você conseguir a ajuda de alguém que tem a boa vontade, ela precisa de qualificação. Então, Nonato, uma pessoa que está abrindo um negócio agora, qual a dica para procurar um contador e acertar, saber que essa é a pessoa que vai ajudar ele durante a vida da empresa? A dica é procurar um amigo que já tenha um contador e fazer uma pesquisa para ver se ele está regular junto ao seu conselho, a sua estrutura, qual a sua equipe, de que forma ele trabalha, e entender um pouquinho mais daquilo que ele pode oferecer para ele no seu dia a dia enquanto empreendedor. E para você, Fábio? Sei que você passou já por alguns contadores. Como é que foi essa decisão de escolher um contador? Você passou por algum tipo de problema? E a cada problema é que eu percebia que eu estava com a pessoa errada me ajudando. Você veja, hoje nós vendemos para 19 estados do Brasil. Só que no começo, você tem a primeira venda. E a gente foi vender para Goiás. Então, fechei o negócio, foi o primeiro grande distribuidor que eu tinha conseguido. E a hora que a mercadoria chegou lá, tinha um imposto interestadual que ninguém tinha considerado, nem eu e nem o meu distribuidor, só que inviabilizava que esse processo pudesse continuar. Resultado, devolvi o dinheiro para ele, recebi a mercadoria de volta, foi um prejuízo financeiro, além do prejuízo de negócio. Você imagina, não considerar um imposto interestadual? É a responsabilidade do contador, orientar bem o seu cliente, devido às mudanças constantes. E o contador tem que estar reciclado, tem que estar acompanhando diariamente todo esse processo para que o seu cliente não passe pelo que o Fábio passou. E também não é só isso, né? O cliente precisa falar também com o contador e vice-versa com esse relacionamento. Sim, sem dúvida. Só existe uma boa contabilidade, um bom contador, se o cliente colaborar, o empreendedor for organizado, tiver boa vontade em atender todos os quesitos que exigem uma contabilidade. Se ele não fizer isso de acordo, certamente ele não vai ter uma boa contabilidade e a contabilidade não vai ter um bom cliente. E ele vai passar por tudo isso. Donato está tocando num ponto extremamente importante, ele tem toda a razão. Isso é uma parceria, é um joguinho junto. A contabilidade é uma extensão da empresa e é uma extensão de uma responsabilidade extraordinária. Isso que eu acabei perdendo no meu negócio foi uma falha do contador. Agora, a contabilidade precisa estar atualizada na questão tributária, na questão trabalhista, na questão legal, na questão fiscal. É nesse sentido que os dois trabalhando juntos, o sucesso é realmente inevitável. A legislação é complexa, então é necessário que se tenha uma clareza de tudo isso e as coisas hoje acontecem com muita rapidez. O cliente não pode ficar esperando uma decisão uma semana para emitir a sua nota fiscal e enviar a sua mercadoria. Ele tem que ter uma resposta imediata. Do contrário, acontece o pior. O Fábio, e agora que está tudo ok, com o contador certo, e aí, qual o próximo desafio? São inúmeros. A gente tem dois desafios imediatos. O primeiro é realmente expandir a operação que nós já temos, são quatro operações, e partir para a aquisição. Esse ano já está muito bem definido, são duas aquisições que nós devemos fazer e tudo graças a uma estruturação contábil adequada. É isso que o contador pode ajudar. A aquisição, estruturação, esse desafio de crescer. Sem dúvida. O contador é peça fundamental nessa estruturação. Nós só estamos partindo para a aquisição por ter tido acompanhamento a cada instante do nosso contador. A segurança que nós tivemos da contabilidade foi fundamental para tomar esse tipo de decisão. Bom, Donato, obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Eu e quem agradeço a oportunidade está falando um pouquinho de contabilidade para todos os empresários do Brasil. E Fábio, também muito obrigado por você ter vindo no programa e dividido a tua história. Uma grande satisfação participar do programa. Legal, muito obrigado. Quantas vezes ouvimos falar nesse programa que ninguém faz nada sozinho? O caminho do empreendedor pode ser longo, mas ele não é solitário, não. Ele precisa saber se cercar de profissionais que o ajudem a tomar decisões. Profissionais que forneçam subsídios para os novos saltos. E que saibam também manter a casa sempre em ordem. Contadores, advogados, especialistas. Quem souber escolhê-los e criar boas parcerias, certamente terá mais possibilidades. Mas é bom lembrar que delegar não é abrir mão e deixar de lado. Porque, afinal, quem é o dono da empresa? Na próxima semana, vamos estar em boa companhia falando sobre sócios e sociedades. E quem quiser visitar o nosso site, acesse www.atitudebr.com Ou escreva pra mim no contato arroba atitudebr.com Eu sou o Thiago Aguiar e espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Este programa é patrocinado por O Thiago Aguiar e Legendas por Quintena Coelho